Vem daí Cavalo de lata, relucente como prata A luar na marginal Que sem ti, bem presa à minha cintura Não tem graça esta aventura Tudo parece banal, não tem mal Vamos curtir o momento Esquecer os dias cinzentos Da semana que passou Afinal, é noite de sexta-feira E a vida é tão passageira Que qualquer dia acabou É tão bom Andar assim à deriva Juntos nesta roda viva Tanta gente e só nós dois Este som Dá-nos a volta à cabeça E faz com que tudo aconteça Num teto à teto depois E agora É boa noite ou bom dia Acabou a Romaria As capelinhas fecharam Noite fora Lisboa não tem segredos E que contam-se pelos dedos Aquelas que nos escaparam E qualquer hora É hora de te dizer Que és só tu que eu quero ter A meu lado nestas horas E qualquer hora É hora de te dizer Que és só tu que eu quero ter A meu lado nestas horas Que és só tu que eu quero ter E tal E tal E tal É hora de te dizer Que é tão efeito Que és só tu que eu quero ter Que é só tu que eu quero ter Obrigado.